Salve rapaziada! Começando mais um Giro Azul, dessa vez em Externa, direto de Volta Grande, Minas Gerais, reduto do cineasta Humberto Mauro e terra do Fora da Estrada na região, mas aqui, lá e acolá, as notícias sobre motociclismo não param nunca. E hoje a gente vai falar sobre os testes da MotoGP na Malásia, também sobre mais uma etapa do AMA Supercross, dessa vez no Arizona, Estados Unidos, o episódio inédito da terceira série, do terceiro ano da série Victory Zone e também a regressiva verde, amarelo e azul, que continua nos aproximando cada dia mais da MotoGP 2024. Estamos sempre na página da Yamaha Racing Brasil na internet e também nas redes sociais da Yamaha e do Mundo Moto. Descubra o Brasil e o mundo nas curvas do Giro Azul! Valeu, muito obrigado! Esse é o Romário Pires, meu assessor de imprensa aqui em Volta Grande, obrigado Romário! E a gente fala dos testes da MotoGP na Malásia, foram três dias de experimentos e atividades intensas na pista de Sepang e a turma da Monster Energy Yamaha MotoGP terminou os testes de maneira positiva. O campeão de 2021, Fábio Quartararo, testou um novo motor, uma nova aerodinâmica e um novo dispositivo de largada e ficou na 11ª posição nos tempos combinados dos três dias a 0,8 segundos do melhor tempo. E o seu novo companheiro de equipe, o Alex Rins da Espanha, continuou, teve alguns contratempos porque continuou a sua fase de adaptação à moto, a nova moto Yamaha, e ele ficou na 16ª colocação a 1,2.1 do melhor tempo que ficou com o oficial Ducati Pecubanhaia de campeão do mundo. E agora os engenheiros da Yamaha vão pegar todos esses dados para avaliar na Europa e no Japão e buscar soluções, buscar aperfeiçoamentos para o próximo teste que será nos dias 19 e 20 desse mês e é o último teste pré-temporada antes do GP do Qatar. Portanto, a hora de buscar as soluções na planilha e testar na pista é agora. E de lá a gente vai para o Arizona, nos Estados Unidos, onde o State Farm Stadium recebe a 6ª etapa do AMA Supercross, que continua tendo hard-up, corridas todos os sábados à noite, que beleza, que maravilha, não tem carnaval lá, o carnaval é dentro da pista. E essa etapa marca a volta da 250 a oeste, onde a Yamaha, a Monster Energy e a Yamaha Star Racing, divide a pontuação, a primeira colocação na pontuação com o Jordan Smith. E na 450, temos o Cooper Webb ocupando a 4ª colocação a meros 6 pontos do primeiro colocado e o Eli Tomach em sexto. Os dois já foram bicampeões no AMA Supercross e tem grandes oportunidades de buscar mais títulos nessa temporada. As transmissões começam às 16h30, popular 4h30 da tarde, com os treinos classificatórios. As corridas classificatórias começam às 22h30, 10h30 da noite e as finais a partir de meia-noite e meia. Vale a pena atravessar a madrugada com o AMA Supercross. E a pista, como sempre, é desafiadora. Eu contei nada menos do que 62 obstáculos por volta, sendo duas sessões de costela e duas sessões de areia, que pelo menos são na reta, porque na semana passada tivemos a última curva em piso de areia e isso derrubou muita gente, inclusive o Cooper Webb, que estava liderando. Então, pau na máquina lá no AMA Supercross, a transmissão, como sempre, é pela internet paga. E de lá, a gente fala da série Victory Zone, que chega ao seu terceiro ano, sempre mostrando os bastidores das competições da Yamaha Racing Brasil. E dessa vez, eles vão fazer o segundo episódio e a gente vai ver um trailer agora, uma zona da vitória aqui do Giro Azul. Foi um ano, assim, cheio de desafios, né? Igual eu sempre falo. Não, acho que o meu melhor momento do meu ano foi em Telagos. Da bateria que eu caí na primeira curva, vim de última e ganhei. Acho que aquela foi a minha melhor corrida e o meu melhor momento. Eu vou continuar trabalhando, vou agora dobrar a carga de trabalho. Eu acho que tudo isso é um aprendizado e é uma coisa que vai fazendo eu ficando cada vez mais forte para o ano que vem chegar e executar. Se a gente tem um sonho, independente das coisas que vão acontecer, das frustrações, tem que sempre seguir com a mesma mentalidade. Vou treinar, vou treinar, vou treinar até dar certo. Maneiro demais, né? Brasileiro não desiste nunca e a Marreiro menos ainda. Como é o caso do nosso homenageado de hoje na regressiva verde, amarela e azul, o Ricardo Melo, o Moranguinho, que tem o mesmo apelido do nosso Moranguinho campeão de motocross. Só que o Moranguinho do Cross é de Jarinu, São Paulo e o Moranguinho de hoje é de Montenegro, Rio Grande do Sul e adora motocicletas a ponto de ter um dragão tatuado no braço. Dragão não! Tem uma moto clássica tatuada no braço e ele curte muito as competições na região onde ele mora e usa nessas corridas o número 27, que é a quantidade de dias que falta para o início da MotoGP 2024. Então, essa é a Yamaha tatuando o coração da gente. Giro azul! Agora eu vou entregar aqui para o meu assessor, Romário. Muito obrigado, thank you, Romário. E agora vamos partir para um rolé aqui no meio ambiente agradabilíssimo de Volta Grande. Prendendo aqui a faixa que faz parte do evento. Prendendo mais ou menos, porque televisão é tudo meio ensaiadinho, né? Mas assim está muito ruim demais. Vamos botar um pouco melhor aqui. Valeu, rapaziada! Bom fim de semana! Nos vemos na segunda-feira carnavalesca. Aquele abraço! Giro azul! E não pegou. Agora pegou! E não 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 pegou!